Música Por que tem esse Deus Sem pensar com você Ele nunca te desamparou Sempre ao seu lado caminhou Você lembra quando o povo de Israel No deserto passou Suas vestes não se derrotaram E as andalhas não se regrastaram Pois o Senhor descurruou As águas falaram que se formaram vocês E Deus não voou para o céu Hoje em dia não é diferente O Senhor cuida sempre nos filhos teus Deus saibou da sua história Pode agora Alegrar seu coração Feitada e hora marcada Já está determinada A sua vitória Ele faz o impossível por você O milagre do deserto Ele vai fazer Acontecer Por você tem tudo caído Muito extrativo Ele foi além de você Você lembra quando o povo de Israel O deserto passou Suas vestes não se derrotaram E as andalhas não se desgastaram Olhos do Senhor Olhos do Senhor Ele foi no As andalhas não se tornaram vocês E Deus mandou matando o céu Hoje em dia não é diferente Você não cuida sempre nos filhos teus Deus vai mudar sua história Onde e agora Alegrar seu coração Ele vai mudar sua história Já está determinada A sua vitória Ele faz o impossível por você O milagre do deserto Ele vai fazer Acontecer Por você tem tudo caído Olhando em nosso destino Ele foi além de você 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 Amém